Olá, amigos investidores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, dia 30 de 3 de 2021, amanhã, último pregão do mês, último pregão do trimestre, né? Amanhã temos rebalanceamento de carteira, temos rolagem de contrato de dólar do contrato J de João para o K de Camila. Então, operadores de dólar aí, fica bastante atento amanhã, tá, pessoal? Fica bastante atento. Maravilha, pessoal! Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Essa é a nossa análise diária. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular em investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo Numbra na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários ainda. Logo, nenhum ativo estudado aqui vincula qualquer tipo de recomendação, indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários. Beleza? Maravilha! Entre no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe conhecimento. Isso ajuda aí numa maior disseminação do conteúdo aqui no YouTube, beleza? Maravilha, pessoal! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O EWZ, pessoal, em alta de 1,30%. Ele briga ali nas médias no gráfico diário, continua naquela congestão, correto? No gráfico de 60 minutos aqui, ele tenta romper o tompo anterior, mas por enquanto não conseguiu confirmar. O ideal realmente é romper essa média de 200 períodos, que é a Emira ali naquela ITB. Aí nós temos o S&P. O S&P trabalhando em queda de 0,32. Faz um recuo aqui na média de 9 períodos. Para amanhã deixa o 9,3 de compra se romper a máxima de hoje. Então, olho no lance. O Dow Jones em queda de 0,31. Aqui é uma correção bem tranquila. No gráfico de 60 até tem uma ideia aqui de ombro, cabeça a ombro, tá? Então, fica de olho se perder aqui essa região de 32,990, que aí pode cair um pouco mais. O S&P tem essa figura também? Não, aqui ele está congestionado mesmo, tá? A Nasdaq, pessoal. O Nasdaq trabalha de lado no gráfico diário, no gráfico de 60 também, então nada para fazer. O VIX cai 5,45, devolvendo o prêmio de ontem, né? Então, continua ali na região de suporte. O VIX, o VIX, ele rompe tudo e todos, né? Está ali no alvo, 93,080. Vale frisar que a gente vem falando desse alvo desde aqui de trás. E foi, né? Foi embora. E para cima, mira lá nos 93,995, tá bom? Então, o que nós temos que ficar de olho aqui nesse gráfico de 60 minutos? Se perder esse 93,210, a sua no pivôs india baixa aqui. E a gente pode ter um movimento de correção nesse DXX. O petróleo tipo Brent, 1,76 de queda. O que nós temos aqui, pessoal? O mercado está com a média de 20 aqui por cima como resistência. E o mercado, ele chega numa região de suporte de resistência aqui na retração em fibo. E deixa ali um sinalzinho feio. Bonito, não é, né? No gráfico de 60, ele trabalha de lado. Então, fica de olho aí amanhã, se perde ali essa região de 63,12. O ouro trabalha em queda forte hoje, 1,70 de queda, paulada. E veio ali buscar a região de suporte anterior. Vamos ficar de olho como ele vai trabalhar aqui nessa região, né? Europa trabalhou em alta, Xangai e Londres também. E o Bitcoin em alta de 1,59, beleza? Pessoal, vou começar a falar do T10 aqui todos os dias, tá? Por quê? Porque ele é simplesmente muito importante, né? A renda fixa é a mais importante dos Estados Unidos. E o que que tivemos hoje no T10? Um falso rompimento do topo anterior. Deixa aqui uma estrela cadente. Amanhã se perder essa mínima, mira lá na região do 1,587. E isso pode dar fôlego para as bolsas norte-americanas e principalmente para os emergentes, tá? Lembrando que quanto mais o juro ficar caro nos Estados Unidos, menos atrativo é você colocar o teu dinheiro em risco em países emergentes, né? Então, quanto mais esse cara corrigir, melhor para os emergentes, beleza? Maravilha. Falando do Ibovespa, pessoal, coisa linda, né? Lembra ontem que eu falei do gap de baixa no DI que estava contratado para hoje? DI simplesmente fechando as mínimas, pessoal. Olha que sensacional, né? Que sensacional. E o Ibovespa rompe a LTB finalmente. O OBV também rompeu junto. Tudo bonito e bacana. E para cima, mirando R$125,61, R$123,688, tá, pessoal? Então, está todo o cenário bonito aí para o mercado realmente continuar o movimento autista, tá? O BOVA11, pessoal, trabalhando em alta de 1,32, exatamente a mesma visão. Veja como o OBV já rompeu ali, né? Então, ele está indo bonitão. E para cima, R$113,84. E o FNC hoje também foi forte, né? No gráfico de 60 aqui, inclusive, esbateu o alvo 2 aqui nos R$11436. No gráfico de 60 diário, né? O OBV ainda não rompe o topo anterior. Pudera. O preço também não o fez. Então, fica de olho agora o quê? Rompimento desse topo anterior, que aí mira lá nos R$11911, tá? O dólar futuro, pessoal, em queda de R$0,39. Lembra ontem que ele deixou um dojizinho? No gráfico de 60 minutos, lembra que a gente fez esse estudo aqui. Ele chegou a romper e confirmar. Então, nós temos aqui um cenário de queda para o dólar, tá bom? Temos aqui um cenário de queda para o dólar, por enquanto. Onde ele mira lá nos R$5667, ali na região de topo anterior, no gráfico diário, né? E na LTB, que agora serve como suporte, beleza? Maravilha. E onde é que está o stop dessa galera, pessoal? Justamente acima do R$806,50, beleza? Chama atenção que o Banco Central nem aí. Só fazendo mesmo rolagem de swap e nada. Não interviu em nenhum momento no dólar. Realmente é impressionante. Vale frisar que amanhã temos petax mensal. E temos também troca de contrato. Então, amanhã realmente vai ser um dia bastante agitado aí no dólar, tá? Então, fica de olho nisso. O índice futuro trabalhando em alta de R$1,30. Nesse momento, praticamente na máxima da sessão. O ABV já rompeu o topo anterior aqui. Então, está com toda a pinta de que rompe aqui no preço também. E, bueno, o papel está indo bonitão, legal e bacana, né? Então, para cima ali, curto prazo, R$118,430 é o alvo. No gráfico diário, está rompendo uma DT bem importante. Para cima, R$120,767, tá? Então, tudo bonito aqui no gráfico do índice futuro, tá? Falando ali das commodities, pessoal. Boi Gordo. Boi Gordo em alta de R$0,67. Rompe o topo anterior. Rompe o ALTB. E, por enquanto, mira ali novamente o topo anterior, tá? O milho futuro trabalhando em queda de R$0,70. Segue na sua indefinição. Fecha na mínima, inclusive, no padrão, no pregão regular. E no after, chegou a romper o fundo anterior, tá? O DI, pessoal. DI em baixa na curva toda. No gráfico diário, fechamos na mínima. E agora, qual que é o ponto importante aqui nesse DI, pessoal? Perder essa região de R$6,309, né? Porque, caso o faça, faz um pivô de baixa aqui nesse gráfico de 60 minutos. E aí, nós teremos o quê, pessoal? Um topo, um fundo. Opa, deixa eu ajustar aqui. Um topo, um fundo, um topo. Se perder essa região aqui, mira onde? Lá no R$599, né? R$599, que provavelmente é o topo anterior, né? É isso aí. Topo anterior, tá? Então, fica de olho ali, média de R$200,00 também, no gráfico de 60 minutos, coisa e tal. Beleza? Maravilha, 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 né? O que mais, pessoal? Vamos lá. Blue Chips. Blue Chips, Ambev. Ambev, check 1, né? Nos R$15,71. Falei disso aqui ontem, né? Que se rompesse ali a região dos R$15,37, era lá no R$15,71 que ia visitar e foi. E agora, no gráfico diário, que ia romper a máxima de hoje para confirmar um pivôzão com alvo lá no topo anterior na LTV, no gráfico diário, né? B3, SA3, continua no seu mercado lateral, trabalhando nesse triângulo. Banco do Brasil. Banco do Brasil fecha próximo das máximas, isso é muito bom. No gráfico de 60 minutos, acho que não faz mais sentido deixar essa fibra aqui, dado que já fez estrutura de alta. Essa LPB aqui também não é importante. Então, o que nós temos aqui? Qual que é o ponto relevante agora nesse Banco do Brasil, pessoal? Rompeu o 3141, que é o topo anterior, e esse 3197 aqui, que é essa boca de gap, beleza? Rompendo ali, o papel tem tudo para andar. Banco do Brasil, check, né? Banco do Brasil, check. Aproveitar aqui para falar para você que não participa ainda do grupo fechado. Se liga nessa operação do Banco do Brasil. Hoje, várias operações deram check. Valide. Vamos buscar ela aqui. Valide 3. Operação da planilha, dia 8 do 3. Veja o que eu comentei com o pessoal. Rarami, falso rompimento, coisa e tal, volume acima da média. O BV no diário não está ajudando, mas acredito que vale o risco. Aciona-se em 1P770, stop no 687, alvos em 8,53 e 9,04. Como ficou o Valide hoje? Está lá. Veja que ela chegou a beliscar o stop, não o fez. Veio novo 1, corrigiu. Média de 9, 9,3 acionado. E veio novo 2, check. Treidaço, cara. Simplesmente treidaço, né? E, inclusive, dá para nós olharmos aqui e vamos ver quanto que deu essa posição de Valide. Está aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Valide. 14% de lucro. Simplesmente sensacional. Tivemos outra aí que encerrou, né? Uma compra de CEMIG, a 5,88. Tivemos a venda de Embraer, que encerrou com 2,95. Tivemos parcial em Bradesco, com 8% de ganho, já quase 9. E tivemos parcial em IMC. Tivemos parcial em IMC. Meal 3. Está aqui, ó. Está lá. Né? Simplesmente sensacional. Desde quando? Desde aqui de trás. E está ali. Opa, deixa eu ajustar aqui. Está lá, ó. 15% a parcial. Dá para o gasto, né? Dá para o gasto. Então, isso daí são uma das coisas que você tem acesso no grupo fechado, tá? Que é a planilha ali do grupo. Então, para você que quer participar, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá? Eu deixo todo o acompanhamento aqui e tudo mais. E veja como está o meu histórico, né? Desde o dia 19 de outubro de 2020, foram 470 operações, sendo que foram 62,55% de acerto, 37,45% de perdas, onde o retorno médio nas operações ganhadoras foi de 5,22% e a perda média nas operações perdedoras de 4,55%. Ou seja, estou bem no percentual de acerto e estou bem no drawdown e payoff da posição, né? Então, simplesmente sensacional. Então, isso aí é o que dá acesso, uma das coisas que tem acesso quem está ali no grupo fechado, beleza? O que mais, pessoal? Então, o Bradesco ali, né? Bateu no primeiro alvo, né? Estamos aqui desde esse cara. Então, está ali, ó, 8,5%. Bacana. Agora, para cima, mira lá nos 28,70%. O BV continua subindo lindo, bonito. Intermédica, nada para fazer. Só acima da região da 88,17% para andar mesmo. Itaúsa. Itaúsa fecha acima da média de 80% no gráfico diário, espetacular. E para cima, continua mirando nos 11,18%, 11,35%, tá? O Itaú, lindo. Romper essa LTB aqui no gráfico de 60 minutos, foi uma porrada e está mirando ali o topo anterior e romper naquela região, mirar lá nos 35,44%. Vale avisar que o OBV já rompeu. JBS indo como se não houvesse amanhã, cara. JBS é aquilo, stop na mínima anterior e vai levando aí tranquilão, né? Magazine Luiza, hoje deixou engolfo de alta para amanhã, meu camarada. Deixou engolfo de alta para amanhã. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se amanhã romper a máxima de hoje, temos aqui um sinal de compra com rompimento de 20,32, stop no 19,40 e alvos em 21,24, 21,81, lá na média de 200p, Rildos. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Petrobras, Petrobras fechou no 0x0 hoje. Está ali, né? O bom é que ele conseguiu fechar... Não, não conseguiu, cara. Aqui no África ele está devolvendo, né? Mas fechou levemente acima ali da média de 200 no gráfico de 60 minutos. E para cima, segue mirando ali a região do 24,91 no gráfico diário, que está chamando já tem dias, né? Suzano, pessoal. Suzano, lindo, né? Aguardo você em 66,40 e toca o baile. Vale, pessoal. Vale. Saímos de uma posição de put aí hoje cedo, né? O ativo ele tenta romper o topo anterior e devolve. E agora a sacada é a seguinte. Se esse papel aqui ele perde, essa região aqui dos 96,58, ele acelera para mirar no gap, né? E a WEG pancadão para cima, né? Rompe ali a região do 74,04. Acionou 9,1 de compra, o ABV já estava indicando isso. E para cima, mira lá no 77, né? Então o papel ele está bem bonitão mesmo, né? Está bem bonitão. Maravilha. Então é o seguinte. Vamos lá agora para fazer os pedidos da galera do Telegram. Deixa eu pegar aqui as informações. Cadê, 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 cadê? Está aqui. Então vamos lá. Começando ali pelo pedido do Gleidson. Card 3. Card 3, pancadão para cima com força. Depois de ter batido na média de 80, me dê um segundo, pessoal. Amor, eu estou gravando o vídeo. Me dá uns 15 minutos. Tá bom, tinha um bom beijo. Então, tivemos ontem um acionamento de um PC de compra ao romper a máxima de ontem. E aqui o que nós sabemos, pessoal? O PC de compra, como é que ele funciona? Rompeu. O que você vai traçar? Fipa alternada, né? Então nós temos aqui, fundo, topo, fundo. A entrada foi no rompimento da máxima de ontem. Primeiro alvo lá no topo anterior, 18,08 ali. Se o mercado animar lá no 19,54, beleza? Espaço laser. Espaço laser é aquilo. 14,71 está chamando, né? Alvo de FIBA ali. O papel cai desde o IPO. Por enquanto não demonstra nenhuma reação. HB SA3, hidrovias. Aqui nós tivemos um pivô acionado no gráfico de 60 minutos, né? A média de 200 é o ponto a ser vencido. Uma vez vencido, 607 chama. E 6,30 também, tá bom? Sinca, pessoal. Sinca no gráfico diário. Está rompendo o topo anterior ali. Para cima, a mira do 24,30. O papel continua numa consolidação, né? Chama atenção que o ABV está subindo bacana. Então, olho nisso daí, beleza? O que mais? CSN mineração. Bateu no alvo 2 e corrige, né? Completamente natural. Avisei para a galera lá no grupo fechado hoje cedo. Na hora que bateu por aqui. Alvo é alvo, né? Respeita São Leonardo. Maravilha. Aí uma questão interessante da Juliana. Que ela mandou o seguinte. Eu estava olhando o gráfico de WEG. Olhando o histórico dela. Quando tem um sinal de reversão. Depois de uma queda tão brusca como foi desses últimos meses. Ela volta com a mesma violência. Poderia fazer essa análise sobre esse papel. E pode ver. Então, vamos lá. O WEG, pessoal. Vamos olhar aqui. Como que ela vem fazendo, né? O papel, ele caiu forte aqui no crash. Ele chegou a cair ali 50%. Na sequência, ele sobe 170%. Aí ele cai 14%. Aí ele sobe. Aí chegou a subir ali. Quanto? 40%. Aí cai 20%. Sobe 30%. Agora caiu 26%. É uma tendência do papel fazer isso. Principalmente que ele está em uma região de suporte. Topo anterior, coisa e tal. Então, eu concordo com a tua avaliação. Acho que esse papel, o primeiro ponto dele vai ser nessa média de 20% aqui no gráfico de semanal. Que bate junto com essa LTA do canal de alto que foi rompido e agora serve de resistência, né? E aí, uma vez acima disso, aí começa a mirar o topo anterior mesmo, tá? Então, eu concordo com a tua avaliação. E aí você pede para fazer a mesma coisa com o BTOW. O BTOW, eu concordo com essa tua avaliação também, porque ela realmente vem fazendo isso. Ela sobe, corrige, sobe e 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 corrige. Então, agora eu concordo, né? E a média de 200 é realmente um ponto importante para esse papel. No gráfico diário aqui, o papel, ele deixa um sinal. Ontem ele já tinha deixado um sinal, né? Hoje ele rompe esse sinal. Faltou 9.1 de compra. Hoje faltou ele. E aquilo? Eu estou esperando trabalhar acima dessa média de 9 períodos, que aí vai ficar bonitão esse papel, tá? Vai ficar bonitão, beleza? Pedido do Cauê Magazine, já falamos. Minerva. Minerva rompe o topo anterior, confirma. Só que, pessoal, fechar abaixo na média de 200 não ficou bonito, não, tá? Veja que ela encontra o suporte justamente no topo anterior, né? Nos 10,30. E agora é aquilo. O papel, ele tem que amanhã demonstrar a reação imediata, mirando ali os 10,75 com 11,10, tá? O que mais? BRFS3. BRFS3, check, né? Vale frisar que nós fizemos esse estudo na aula de sexta-feira, na aula de sábado, aqui no grupo fechado, no YouTube mesmo, né? Temos a playlist aulas ali, ó. Cadê? Playlist aulas, aulas, aulas. Tivemos a aula 11, né? E nessa aula eu falei justamente sobre esse cenário de WEG, né? Veja que mais à frente aqui, deixa eu procurar. Cadê? 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 Ó, BRF. Comecei os estudos, tal, 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 tal. E aí peguei e coloquei aqui no gráfico de 60 minutos. Olha qual que era o alvo aqui, ó. Se rompesse esse topo anterior, aonde que miraria? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá lá, ó. Se rompesse esse 24,75, qual que era o alvo? 25,41. Falei isso no sábado, tá? Falei isso no sábado. E aí, qual que foi o alvo hoje? 25,41. Check, né? Espetacular, cara. Espetacular. Agora, espera uma correção. Mirando lá os 25,82 e boa, né? O papel tá bonitão no gráfico diário, o PC de compra continua agindo firme e tranquilaço, né? Então, simplesmente, espetacular, tá? BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade, amanhã eu espero o rompimento desses 24,97. Pra acionar um fundão duplo aqui, mirando ali nos topos anteriores e quem sabe na boca do gap ali nos 27,52, tá? Pedido do Diego, via varejo. Via varejo rompe, tenta romper os 12,44, não consegue. E agora, o que nós temos aqui, pessoal? Pra amanhã, caso o mercado consiga romper a máxima de hoje, aí nós teremos a confirmação do pivô, que jogaria esse ativo lá em 13,36, 13,93. Lembrando, né? Sempre manejar o risco da posição, tá? B3, ECA3, já falamos. Os eminas. Os eminas, no gráfico diário, né? Ela aciona o 9,2 de venda porque perdeu a mínima de ontem. O stop dos vendidos tá acima dessa média de 20 períodos. No gráfico de 60, o ativo tá de lado. Então, nada pra fazer, tá? GGBR4. GGBR4. Foi lá brigar no topo anterior. Não duvido esse ativo vir brincar ali, realmente, no topo histórico, né? Ali na região dos 29,88. Ficar de olho nessa região. E maravilha, né? O ABV, ele tá rompendo bacana no topo anterior. Falta romper esse topão aqui. O IFR tá dando uma divergência pesada. Então, fica de olho quem tá no ativo aí pra não entregar lucro, tá? E TUBE, Banco do Brasil, já falando. CSNA3. CSNA3. O ativo, ele passa ali da região dos 36 e 47, né? Então, essa FIP de retração já não nos importa mais. E agora, o que que nós temos? Pessoal, a região da LTB como ponto de resistência. Lembrando que outrora isso serviu de suporte, agora serve de resistência. E, principalmente, ficar de olho se o papel visitar essa LTA, que agora serve de resistência, tá? Então, olho nisso, beleza? O Alex pediu a Cogna. A Cogna, no gráfico diário, ela deixa o engolfo de alta pra amanhã. Se romper a máxima de hoje, compradores defenderam a própria região de stop muito ferrenhamente. Então, foi bonito de ver isso aqui. E boa, né? Então, se romper ali a máxima de ontem, né? De hoje, aliás, aciona ali o engolfo de alta. E aí, começa a olhar pra cima esse papel, beleza? BRML3, tá indo, né? Rompe ali a média de 200 períodos. Lembra ontem que eu falei do cenário ideal ficar de lado pra média de 20 encostar? Hoje, o papel foi com tudo, né? Desde 10,63 agora é o que tá chamando o ativo. A Velma pede BTG Pactual. BTG Pactual, amanhã é só romper a máxima de hoje, confirma, pivô. Acima da LTB, acima das médias, tudo bonito, cara. Tudo bonito demais. E pra cima, mira 103,59, 107,60. Tá? Então, cenário bonitão aí nos bancos, beleza? Pedido do Rafael, BB Seguridade, já falamos. Sula11. Sula11 aciona um PC de compra ao romper a máxima de ontem, né? Apesar de não ter ido bem lá, mas dá pra gente considerar, sem dor de cabeça. E pra cima, agora, mira topo anterior, beleza? MDias3, MDias Branco. Acionou um PC de compra ontem, é um romper a máxima de sexta-feira, né? Pra cima, mira topo anterior e tem a LTB ali como ponto de resistência. Pardini, Pardini tem que romper essa região de 27, de 20,79, confirmar esse rompimento pra poder mirar lá na média de 200 e na média de, no alvo de 22,64, tá? ISB, SP3, Sabesp. Sabesp fez uma correção na média de 9, não conseguiu desenvolver o movimento hoje. Espera ainda essa média de 20 encostar mais aqui, ó. Vejo que o ADV já rompe o topo anterior, isso é muito bom. E olha pra cima ali na região dos topos anteriores, tá bom? Smiles. Smiles tá no alvo, né? Tá no alvo, 25,48. Espero uma correção agora no ativo e boa, né? Maravilha. Pedido do Fábio. Pedido do Fábio, Lcam 3. Lembra da minha planilinha? Tô de olho? Então, tá todo mundo indo bonitão, né? Todo mundo indo bonitão e Lcam é uma delas, né? Rompeu a LTB aqui e foi pro pau bonito. E agora mira lá na região dos 25,80. Bonitão, acionou o 9,1. Coisa linda, né? O ABV também foi. Então, bem bonito esse movimento dela, né? A Pivida. A Pivida, cadê? A Pivida de lado no gráfico de área. Ainda não conseguiu desenvolver, então nada pra fazer, tá? Vulcabrais. Vulcabrais, bonito movimento hoje, né? Torna a respeitar essa região da média de 200 períodos. E pra cima tem que vencer essa LTB pra conseguir andar, né? Então, o papel ainda tá trabalhando de uma forma truncada. MYPK e OSHP Maxon, né? Pancadão pra cima. Rompeu a região de topo anterior e tá mirando agora a média de 20 períodos ali. E passando dali aí, esse ativo, ele cria corpo pra conseguir andar ainda mais, tá? Pedido da Fernanda. LocalWeb. LocalWeb veio no alvo. 21,16. Deixou o sinal de fundo. Lembra que eu falei disso ontem. E boa. Agora, o que eu espero desse ativo, pessoal? Um pullback no gráfico de 60 minutos pra poder estourar pivô rompendo 23,35. Pra mirar na média de 200 lá no 24,86 e nos 25,80, tá? Maravilha. Tesla 34, BDR. Tesla 34. Esse ativo, ele só me anima acima de 128,94. O ABV tá muito de lado. Então, nada pra fazer por enquanto no ativo, tá? IMC. Bateu no alvo, né? Check, check. E pra cima, mira 4,12. O ABV tá indo, bonitão. Tudo certo. Tasa 4. Tasa 4. Não conseguiu acionar o PC de compra. Então, a gente baixa aqui a entrada pra o topo de hoje. Então, vamos ficar de olho se a manhã consegue romper isso daí. Banco do Brasil, já falamos. E Lupa 3 é mico, cara. Essa daqui eu não vou falar, não, tá? Me pede amanhã que eu falo durante as análises, durante o dia. Beleza? Pedido do Marcelo. Cogna, já falamos. Magazine, Minerva, LocalWeb. Falta o login dos pedidos dele. Login 3 no gráfico diário. O ativo continua truncado entre LTA por baixo e LTB por cima. Tem que romper, tá? Por enquanto ainda não o fez. E o pedido do Tiago. BB Seguridade, já falamos. Magazine, já falamos. Itaúsa, já falamos. Petro, já falamos. E OZ2D, o ouro, né? O ouro contrato menor. O que nós temos desse ouro aqui, pessoal? Lembrando que esse contrato é muito mais líquido do que os outros, né? Então, veja. Nós temos aqui uma LTB zona. Que tentou ser rompida, mas não confirmou. Por baixo, nós temos aqui um suporte, né? Nós temos um suporte aqui. Temos, inclusive, aqui uma ideia de um triângulozão, né? Tivemos isso também no OZ2, beleza? No OZ1, aliás. E agora a ideia é a seguinte. Tem que trabalhar acima dessa LTB aqui. Cenários para isso acontecer. Ou o dólar sobe muito. Ou o ouro lá fora também sobe muito, tá? Então, fica de olho que esse cara aqui, ele por ter correlação cambial, ele acaba pesando um bocadinho nesse aspecto. Beleza? Maravilha, 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 maravilha. Pessoal, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Entra aqui no... Ah, faltou... Faltou responder os comentários, né, meu? Faltou responder os comentários. Então, vamos lá. Falando ali, o Gleitson, show, sempre muito coerente. Valeu pela presença, Gleitson. O Caio mandou, parabéns pelo vídeo. Valeu, Caio. O Newton mandou, excelente análise. Professor, nunca desça a desejar. Isso aí, se esforçando sempre para melhorar sempre, né? O Arion mandou, excelente. Valeu pela presença, Arion. O André mandou, excelente aula. Professor, como sempre, se superando. Parabéns, abraço. Valeu, meu caro. Tamo junto. É isso aí. O Ilan mandou, professor, tem cachorro latindo por aí? Ah, sempre tem. Sempre aparece os cachorrinhos aqui na frente do prédio, né? O André mandou, show de bola. Professor, amanhã o mercado vai para cima, abraço. Valeu, meu caro. E é isso aí. E foi, né? Acertamos aí o movimento na veia. Na veia, na veia, na veia. Então, maravilha. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve aqui no canal, compartilha conhecimento, assiste a playlist de aulas, pessoal. São mais de 20 horas de conteúdo. Muito, muito, muito bom, tá? Então, assista lá que está simplesmente sensacional, beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Com a graça de Deus e vamos que vamos. Valeu.